É um trabalho sério com o modelo. Eu lembro de mim, nas minhas primeiras viagens, indo ao Milão, Paris, com uma pinha na mão, assim. E onde que eu vou, né? E às vezes as pessoas no início da carreira, elas vêm te fazendo desfile para uma grande marca e elas pensam assim que tu também ficou rico da noite para o dia. Mas para te ter uma estabilidade financeira no meio da moda demora um bom tempo, né? Eu acho que é como qualquer outra profissão, né? Tu quer ser médico, tu vai lá e tu vai passar 5, 6 anos na faculdade, vai fazer tua especialização e o mercado da moda é a mesma coisa. Ninguém vai começar a ganhar dinheiro no primeiro mês, no segundo mês. Tu vai ganhando experiência, tu vai ficando melhor e assim vai aumentando o teu rendimento. Alguns investimentos importantes como um bom material fotográfico, que é um instrumento de trabalho do modelo, né? Manter o seu corpo, a sua pele, o seu cabelo, então tá sempre com esse cuidado, né? Com a sua imagem. Aquela coisa da determinação também de ir, né? Ah, eu preciso ir a São Paulo fazer um casting, eu preciso... Então ter esse interesse, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Não adianta ficar aqui em casa, aqui em Caxias, as coisas não vão acontecer. Exatamente. É muito importante, eu acho que... Pra mim, eu poderia dizer que além da beleza, a disciplina é uma das características principais que alguém trabalha no meio da moda da UNT, né? Eu acho que sim. Tem que ter um diferencial, né? Hoje, quantas milhares de meninas lindas são modelos e por que só uma ou duas se destacam? Sim, porque elas têm aquele algo mais, elas têm um diferencial, elas são aquelas meninas que o trabalho começa às oito horas, cinco pras oito, elas estão no estúdio com a unha feita, depilada, cabelo limpo, pele bonita, sempre dentro das medidas. Então tu tem que ter aquele algo mais, esse cuidado pra se destacar. E sabe o que? Persistência, né? Persistência, porque às vezes tu vai a São Paulo, por exemplo, pra um casting e tu não é aprovada, ou vai pro Rio e não é aprovada, ou mesmo pra... Faz a primeira viagem e não trabalha aqui, não dá certo. E nada acontece, tá? Já várias já aconteceram. É o caso até, a gente pode citar talvez a Liz Vitte, né? Aqui em São Paulo não trabalhou, não aconteceu. Aí foi pra África do Sul, onde foi fazer material. Aí que foi, então, trabalhar como modelo e tá trabalhando muito bem, trabalha todos os dias no mercado americano. Por quê? Porque às vezes tem isso. Qual é o teu mercado? Onde eu trabalho bem? A Camila, na Ásia, tu é a rainha, né? Então, assim, o mercado... Camila, mercado asiático perfeito, né? Então, também tem isso, tu achar o teu nicho, o teu mercado, onde tu vai trabalhar bem, onde as coisas podem acontecer mais pra ti. México, muitas vezes, né? Tem modelos que vão pro México, aqui pra América Latina, enfim. Então, isso é importante também. Persistir, buscar o teu mercado. É, muitas vezes é importante também, né? Tomar uma decisão de que o que é importante pros outros não é importante pra ti. Se aquele lugar viu as portas pra ti, é melhor eu aproveitar. É isso aí. Porque a carreira de modelo também é tão curta. Pois é. Que tem que pegar e aproveitar esse período de 5, 10, 15 anos que você... Isso, exatamente. E ali, né? Fazer o teu pé de meia pra poder ter também outras possibilidades. Possibilidades. Não que nesse meio tempo tu não vá tentar, né? Tem... Tu foste também, né? Vai a Milão, vai a Paris, o mercado europeu é muito bom, mas é muito mais difícil e muito mais restrito, né? Mais específico, tá? Então, assim, vai, tenta, busca, mas se a coisa tá acontecendo num determinado lugar, faz ali o teu pé de meia. Aposta e tuas fechas ali. É, também tem mercados, assim, que são muito rápidos, né? Tem, tem. Por exemplo, tu estoura naquele lugar, tu é a pessoa da vez, mas passou com 2 anos... Já não é mais. Já não é mais. Já não é mais. Já não é mais tanto dinheiro, já não é a pessoa que tá em todas as capas, em todo lugar. Saber perceber, né? Saber perceber isso, por isso o profissionalismo, por isso que o modelo não tem aquela coisa, o modelo tem que ser bem inteligente, sabe? Muitas pessoas acham que os modelos são juntos, mas não dá. Tem que ser bem esperto pra perceber o seu momento, o seu mercado, sabe? Onde é que eu posso ir, como eu posso fazer, como vai ser o meu approach, né? Então, é... Saber identificar. Identificar as melhores oportunidades, né? Porque, às vezes, o que que acontece? Às vezes, tu aprova pra 3 trabalhos num mesmo dia e tu vai ter que escolher qual vai ter que optar. Às vezes, um trabalho com cachê menor vai ter uma visibilidade muito maior pra tua carreira do que aquele com o valor maior naquele momento. Então, o modelo tem que estar sempre ligado, tem que ter uma certa abertura com a sua agência, uma intimidade, pra poder chegar lá, trocar uma ideia, o que que vocês acham melhor. Tem que se sentir bem representado, né? Tem que se sentir seguro, né? É, seguro, confiante, ter uma relação transparente com a sua booker, né? É, o modelo tem que entender que é um business, né? Isso aí. A moda é um business e que as coisas passam e tem temporadas diferentes, os gostos mudam também. E muitas vezes ele tem que se adaptar. É isso aí, né? É a mesma coisa com a aparência que a gente diz. O cliente não vai querer ver sempre aquela modelo com o cabelo comprido, castanho. A modelo tem que saber qual é o momento de se transformar também. Ai, os meus clientes querem mudança, eu vou ter que abrir um nicho novo pra mim trabalhar, né? A modelo vai lá, corta o cabelo, faz uma franja, pinta. Parece que aquilo dá um gás na cadeira, né? Ela é apresentada de outra maneira, de outra forma. A gente tem vários exemplos disso. A modelo faz um material novo também. Não é suficiente, só que esse primeiro book, né? Às vezes tem vários modelos que fazem um book e acham que é suficiente. Não. Às vezes a modelo tem que fazer três, quatro books pra ter material suficiente pra ser aprovado numa boa agência no internacional. Até mesmo aqui pra Caxias tem que ter uma variedade de material pra apresentar. E o modelo tem que sempre estar antenado também sobre as tendências, né? Sim. Porque é o mundo que a gente faz parte do. Então, vai se atualizando, né? Vai se atualizando com o seu look, com o seu material, com as exigências. Chega numa empresa, tu conversa, tu entende o que tu tá fotografando. Claro, muitas vezes tu tem que também ter essa sensibilidade, né? De perceber aonde tu pode te colocar ou aonde tu tá ali realmente pra fazer as fotos. De um e-commerce, por exemplo, que tem bastante no mercado de moda, né? O e-commerce é assim, é uma série de fotos onde tu passa o dia só fotografando. Tira uma roupa, vai outra, vai outra, vai outra. Então, ali tu tem que realmente só tá no movimento. É, ser rápido, né? Ser eficiente. Tem que ser uma pessoa agradável também, né? E aqui é esse mercado onde tu tá trabalhando com as pessoas. E eu queria voltar um pouquinho a questão do estilo das meninas. Eu sempre falo pra elas que quando elas vão fazer um casting, a primeira impressão é sempre a que fica. Então, se ela vai num casting com uma roupa que valoriza o seu corpo, estilosa, bem vestida, o cliente vai lembrar disso. Exatamente. Né? Então, ela tem que ir pronta. Pronta pra chegar lá e ser aprovada. E a gente fala muito as meninas, né? Mas os meninos também. Olha, os meninos, a gente tem tido, assim, experiências com meninos diversos, né? Meninos mais velhos, assim, com 28, quase 30 anos, que agora que estão começando a trabalhar bem como modelo. Uma coisa que tem que cuidar muito é o corpo, o modelo masculino, né? Ele tem que tá realmente com o corpo... Extremamente definido. Muito definido e muito a atitude também, esse carisma, esse algo mais. Porque se tu for ver, né, tem os modelos mais fashion, assim, né? Que é mais passarela, desfile, um pouco mais conceitual. Mas os comerciais, que é o caso do Rafa, do Felipe, trabalham muito bem. E nessas de atitude, de comportamento, de corpo bacana, de fotogenia, né? Depois a gente mostra aqui as fotos deles. Vou mostrar. Olha que lindos. Olha a Liz aqui. É. Então, esses são modelos, né? Fashion e comercial. Isso. Que moram fora. Que moram fora. Começaram aqui conosco, com tu, com você. No mercado masculino, normalmente, inicia um pouco mais tarde, né? Do que as meninas. Exatamente. Os modelos começam a trabalhar ali dos 19, 20 anos, por aí. E as meninas já não, um pouquinho mais cedo. 13. Ai, às vezes. Né? Sim. Até tem um caso aqui, a gente tem a Valentina. É uma menina de 13 anos, com 1,76. Linda. Linda. Linda, vai. Que tá começando a carreira também. Tá sendo preparada, né? Tá sendo preparada. É. Então, tem muito disso, né? As pessoas chegam aqui, às vezes, sem oportunidade. E o meio da moda abre essas oportunidades. Abre portas. Exatamente. Então, vocês podem falar que alguém que esteja começando agora, o que vocês almejam pra eles, é que eles explodam mundo afora. É isso aí que a gente quer. Nosso objetivo, né? Para todos. Eu sempre digo, olha, a gente dá o caminho, mostra o caminho, mas quem tem que trilhar são eles. Então, assim, a intenção é que eles tenham essa atitude, que eles vão além, a gente vai orientando, esse é o nosso trabalho, mas eles precisam percorrer, né? E almejar e querer ir além e fazer as coisas importantes e necessárias pra isso. Fazer as coisas acontecerem. Então, tá, gente. Isso é um pouquinho do mundo da moda pra vocês entenderem. Não é tão superficial e tão, assim, como as pessoas pensam. Tem coisas muito além. Com certeza. E a gente vai sempre estar aqui falando um pouquinho mais do... O de trás das câmeras, do backstage pra vocês, como as coisas funcionam. Obrigada, Gori, a gente, até a próxima, querida. Tchau, tchau. Caso você tenha interesse em se tornar modelo, contate a agência através do e-mail castone.com.br A agência trabalha com modelos fashion, comercial, plus size, curvy e kits. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.